A escola estadual Carlos Uguinei comemora nesta sexta-feira seus 60 anos de existência e uma programação especial está sendo feita. Todos os alunos de todos os períodos estarão participando. A direção prepara uma homenagem a ex-diretores que fizeram parte da história da escola. Ao final, todos cantarão os parabéns e um bolo será cortado. A escola completa 60 anos, dia 23 de maio. Mas nós vamos comemorar agora dia 21, antecipando, porque vai dar um dia letivo. E feriado, dificilmente o pessoal está aí disposto. São 60 anos, nós vamos homenagear todos os ex-diretores e a todos os ex-professores. Nós vamos cantar o hino nacional. Parabéns para a escola. E quero aproveitar também essa oportunidade que vocês estão me dando. Convidar todos os ex-diretores para estarem aqui amanhã, 7h30 da manhã. Todos os ex-professores, professores aposentados, alunos, alunas, pais, mães, responsáveis de alunos, matriculados aqui. Fornecedores aqui para a escola Carlos do Guiné. Todos eles, sem exceção. Gostaria que eles viessem todos aqui e participassem dessa festa, que é a primeira no calendário da escola e da história também. É o primeiro aniversário que se comemora aqui em Alta Araguaia, em se tratando de escola estadual Carlos do Guiné.